Depois de muito trabalho e muitas reuniões, o SBT conseguiu finalmente colocar na sua programação o esperado sucesso da televisão brasileira e da TV Manchete, na Raio e Zé Trovão. Começa nesta segunda, logo após a novela da Globo, às 10h15 da noite. O primeiro capítulo desta história numa nova versão, com mais ritmo e com menos capítulos. Na Raio e Zé Trovão, o elenco com os melhores artistas numa ótima história.